Senhor presidente, demais vereadores, assistentes presentes, aqueles que não ouvem pelas redes sociais, uma boa noite. Senhor presidente, hoje eu estou entrando com uma lei que fica instituído a terceira semana do mês de maio, a Semana Municipal de Mobilização contra a Pedofilia. Isso já era uma coisa que estava em mente, hoje eu participei de uma audiência pública contra a pedofilia na cidade de Kissamã, recebi um convite da vereadora Alessandra, e em companhia da secretária de promoção, participamos hoje dessa audiência em Kissamã, e uma presença de autoridade, e ouvimos relatos que nos deixam entristecidos com o de respeito à pedofilia. E no encerramento foi feito por um juiz federal, e que levantou muita moral dos políticos, fiquei muito satisfeito de ver um homem que fez um concurso público, 20 anos de juiz federal, abandonou a carreira de juiz, que ele falou que ele quer se tornar político. Que o único caminho de solucionar a situação da nossa cidade, do nosso estado e do nosso Brasil, é com a política. Fez um elogio à Câmara de Vereador, fez um elogio àqueles que trabalham, e para a nossa tristeza nós tivemos um caso na nossa cidade, então como líder do governo, só queria informar que o prefeito fez a sua parte, exonerando do cargo o senhor Flávio, que era chefe do RH, e que se cumpra a lei. Infelizmente, é uma situação lamentável, mas é o que acontece no dia a dia, e que nós temos que estar atentos com as crianças do nosso município, sempre debatendo esse assunto. Então, eu acho importante que a gente possa fazer essa mobilização, e sempre estar agregando a Secretaria de Educação, que para mim é a mais importante nessa situação, porque é que tem o contato maior com a criança, quase o dia inteiro, dentro de uma sala de aula, e que possa ajudar nessa questão. Conceda a parte, vereador. Obrigada, vereador. É só para dizer que essa semana eu lembrei muito do senhor, porque aqui cada um pega uma bandeira, ele levanta e defende, assim como eu também instituí o dia para a gente trabalhar da violência contra a mulher, eu já imaginava que o senhor entraria com esse pedido desse dia, e acho muito importante a instituição de um dia, para que não se esqueça, foi muito bacana aquela audiência pública falando sobre a pedofilia, só que não pode parar por aí, aí vem um caso, aí a gente reativa aquilo ali. Então, tendo sempre aquela data ali, ela não vai ser esquecida, ela vai ter que ser cumprida pelo poder público, de certa forma, trabalhando para que priorize esses temas, que são temas dentro da nossa cidade, que têm muito vigor na nossa cidade. Então, eu parabenizo, acho bacana, muitas pessoas não entendem o porquê instituir um dia para isso, mas eu acho muito, essa é a importância. E lembrei do senhor por estar trabalhando contra isso, e fiquei imaginando como o governo estaria lidando com se tratar de alguém tão próximo, e fico feliz de estarem tomando as medidas cabíveis. É isso aí, vereador. Em relação ao assunto que foi levantado pelo vereador André, em relação ao clube recreativo, eu quero parabenizá-lo, vereador, é uma situação perigosa, eu tenho sempre conversado com o prefeito em relação a essa situação do clube, está na procuradoria, não sei a que pé está essa situação, mas o prefeito fez um decreto, tornando de utilidade pública o clube do bosque. começou um zum 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 na cidade, em relação à possibilidade de um grupo de empresários comprar o clube para se fazer um loteamento. Então, o prefeito com atitude, porque se tem uma coisa que eu gosto de ver nele, é que ele tem atitude. Ele foi lá, já entrou com o decreto de desapropriação do clube, as despesas mencionadas na desapropriação correrão por dotação orçamentária, que não precisou passar por essa casa, que já tem dentro do orçamento. E aquilo ali, sendo do município, vocês podem ter certeza que daqui a anos e anos nós vamos aplaudir. Nós vamos ter uma área para fazer natação para as crianças do nosso município. Nós vamos ter uma área... Sr. Presidente, eu posso... Sr. Excelência, tem mais três minutos. Nós vamos ter uma área para que as crianças possam fazer balé, que hoje se usa a Casa da Cultura, tirando o objetivo daquela Casa da Cultura, que ali está fazendo exposições das histórias do nosso município, de pessoas que fizeram a história do nosso município. Nós vamos ter uma área para ter taekwondo, nós vamos ter uma área para ter aula de dança, nós vamos ter uma área que pode ser usada pela terceira idade, pelo Clube Mensageiro do Amor para fazer seus bailes. Nós vamos ter uma área onde se possa praticar o futebol. Então, eu acho que o prefeito tomou uma atitude certíssima de desapropriar essa área. Ah, vai ser um assunto polêmico? Lógico que vai. Existe o assunto que o filho dele é o advogado, da família que entrou. Mas nós não podemos ficar pensando nisso, não. Foi o que o prefeito falou. Ele é advogado e eu sou prefeito do município, eu tenho que ver o lado do município. Eu acho que nós tivemos uma questão aqui em Macabu polêmica, na época eu era oposição a ele, mas depois, a gente vendo a coisa friamente, foi quando se comprou aquela área onde é a exposição de Conceição. Você já pensou se ele não toma uma atitude e compra aquele local? Então, aonde seria a exposição de Macabu hoje? Hoje nós temos uma área de ponta no nosso município que pode ser muito mais explorada do que ela é. Hoje nós temos um projeto funcionando lá de canoagem com as crianças carentes, lá do condomínio Silvio Soares Tavares, com as crianças que moram ali naquele condomínio próximo aonde tinha o corpo de bombeiro. E tem que se usar mais aquele local. Tinha um projeto que estava funcionando lá de hipismo, com balé, de tambor e baliza com as crianças. Temos que usar mais aquela área. Agora, o que foi importante para o município foi. Porque nós não teríamos mais uma área para fazer uma exposição. O vereador Fernando está aqui ouvindo. Quantos anos, vereador? Vossa Excelência ajudou e ajudou para que essa exposição de Macabu fosse realizada e que orgulho o senhor deve ter de ver o espaço que o município hoje tem para se fazer uma exposição agropecuária do tamanho que antigamente existia a nossa exposição. Então, a gente tem que parabenizar o prefeito por essas atitudes que ele toma de pensar exclusivamente no futuro do concessório Macabu. E aquilo ali vai fazer parte do futuro. Você investir no esporte, você investir nas crianças, da nossa cidade. E aquilo ali vai ficar marcado na história. Clube do Bosque a vida inteira. Pior se virasse ali um loteamento. Que a intenção era essa. Acabar com a piscina, acabar com tudo. Loteou, acabou. E a história ficou no caminho. Então, parabéns, prefeito, por sua atitude. Se fez isso é porque tem recurso, sabe trabalhar com dinheiro e vai dar mais um grande presente à população de Conceição de Macabu. Senhor presidente, eu queria agradecer o tempo cedido. Desejar uma boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.